Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S-Mais Academy. Dois convidados compartilham as suas visões sobre a transformação das cidades, a sustentabilidade, as tendências económicas, sociais e culturais que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste episódio, falamos sobre o presente e o futuro do mercado imobiliário e refletimos sobre a problemática da habitação, com Francisco Horta e Costa, Managing Director da CBRE, e com Joaquim Montezuma de Carvalho, professor do ISEG. Olá, Francisco. Olá, Joaquim. Tudo bem? Tudo bem, com o Francisco também. Também, tudo ótimo. Já não nos vimos há algum tempo. É verdade. É um prazer estar aqui neste podcast organizado pela Saraiva e Associados. Gostava de perguntar ao Francisco, portanto, nós tivemos aqui um mercado a evoluir de forma particularmente interessante desde o início deste século. Como é que o Francisco vê esta evolução durante estes anos? É uma ótima pergunta. Eu acho que há um antes e depois relativamente ao que foi a crise financeira dos anos 2007-2008 e que para nós durou até 2012-2013, enfim, com o resgate que tivemos pelo meio em abril de 2011. Nós, anteriormente a essa crise financeira, tínhamos um mercado que eu acho que era um mercado de uma dimensão relativa. Eu lembro-me que o melhor ano de sempre, com o maior volume de investimento no mercado imobiliário, e falamos de imobiliário de rendimento, foi o ano 2007 com 1.400 milhões de euros e depois da grande crise financeira e nos anos mais recentes, temos registados vários anos com volumes superiores a 3 mil milhões de euros. Isto só para falar no que é o imobiliário de rendimento. Tínhamos, até 2007, tínhamos um ou outro investidor internacional que investia cá, tinham alguma importância, mas havia muitos players nacionais com muita relevância, muitos fundos de investimento imobiliário ativos cá. Tínhamos alguma coisa de promoção imobiliária, mas nada com o que se pareça que é hoje em dia. E, de facto, nos últimos anos temos um mercado imobiliário em que temos players que vêm do mundo inteiro. Não me canso de ver cada vez mais geografias originárias de investidores que estão presentes neste nosso país e neste nosso mercado, quer, de facto, no imobiliário de rendimento, quer na promoção imobiliária. Então, aí não há uma explicação, de facto, para a variedade de intervenentes no mercado. Outra coisa que eu acho também interessante salientar é a diversidade geográfica do mercado imobiliário. De facto, nós, antes, tínhamos tudo muito concentrado em Lisboa, alguma coisa no Algarve e, de facto, hoje em dia temos Lisboa, Porto, Algarve, temos toda a costa lentejana, enfim, temos uma série de localizações em que vemos o mercado imobiliário a atuar que não víamos há 20 anos, seguramente. O Francisco estava a falar do grande aumento por parte dos investidores que procuram ativos de rendimento, portanto, de exploração, comprar para colocar em exploração no médio-longo prazo. Tem-se falado, nos últimos tempos, sobre a eventual importância dos investidores no mercado de arrendamento habitacional. O Francisco vê isso com, quer dizer, isso realmente tem alguma expressão. Eu tenho ideia que não tem, mas gostava de confirmar consigo. É uma ótima pergunta e podíamos ficar agora aqui dois dias a falar sobre esse assunto porque, de facto, está completamente em cima da mesa, é um tema muito atual. O que eu posso dizer sobre isso é que o arrendamento habitacional, por exemplo, nos Estados Unidos, é a classe de ativos onde os investidores investem mais, investem mais no que eles chamam o multifamily, que não são mais do que blocos inteiros de apartamentos arrendados que estão nas mãos de investidores, investidores que são fundos de pensões ou que são companhias seguradoras, enfim, outro tipo de investidores mais institucionais do que propriamente family offices, mas há uma diversidade grande de investidores que investem neste setor. Na Europa começa a ser também a classe de ativos onde se investe mais e, portanto, essa é uma tendência que claramente vai chegar a Portugal mais tarde ou mais cedo. Mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Já chegou a Espanha, não é? E Espanha tinha muitas dúvidas semelhantes àquelas que nós temos aqui em Portugal, que o mercado tipicamente era um mercado de compra, que as pessoas queriam de ter o seu imóvel, e, de facto, atravessávamos um período de taxas de juros muito baixas em que, se calhar, a equação de contrair um empréstimo versus pagar uma renda ainda compensava na parte da hipoteca, mas temos também uma série de coisas que mudaram nestes últimos anos em que todo o conceito de posse, por um lado, por parte das gerações mais novas, é hoje em dia completamente diferente. Esse conceito de posse na nossa geração é um, na geração de pessoas que têm, hoje em dia, entre os 20 e os 30, é um conceito completamente diferente, isso aliado à questão da mobilidade, etc. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que influenciam esse mercado. É muito interessante, porque nós verificamos que, por vezes, há alguma discussão a indicar que um dos problemas que nós estamos a assistir neste momento no mercado de habitação é exatamente o aumento do investimento institucional, as tais fundos de pensões, companhias seguradoras, diretamente ou indiretamente através de veículos de investimento, diferentes tipos, mas, na prática, nós não verificamos isso. Ou seja, o investidor investicional no setor imobiliário, fundamentalmente, está ao nível da promoção e não tanto de ativos para rendimento. E, portanto, na prática, esses investidores, o que estão a fazer é aumentar a oferta e não a competir pela procura no produto final. E, portanto, essa discussão não faz muito sentido. Neste momento, poderá fazer daqui a uns anos, saber em que medida é que o investimento institucional no mercado de habitação é positivo ou negativo para o funcionamento no seu todo. Eu tive a oportunidade, por acaso, até de me doutorar nessa área, já há uns anos atrás, vários anos atrás. E aquilo que eu concluí é que esse investimento tinha um efeito positivo. Como? Porque o investidor institucional consegue jogar um bocadinho com o ciclo. Ou seja, sabe quando é que há de comprar, habitualmente quando o mercado está mais em baixa, e vender quando o mercado está mais em alta. E essa intervenção em si é benéfica para o mercado. Portanto, coloca produto quando é necessário, e absorve produto quando não há muitos players interessados em comprar. E nós, para já, ainda não temos isso. Vamos ter, esperemos nós, porque acho que é positivo para Portugal, para o nosso mercado de habitação em Portugal, mas já, já, já não temos. E, portanto, temos realmente a outro nível, que é da promoção, portanto. Promoção para venda. Promoção para venda, constroem-me, e vendem o produto final, e eventualmente pensam num novo projeto. Porque eu realmente não tinha este conhecimento muito específico de que projetos é que estariam a ser adquiridos na área do arrendamento. Certo. Longo prazo, não é? Eu acho que há aqui vários fatores que influenciam este mercado. Desde logo, há um quadro legislativo que tem que ser favorável ao arrendamento. Isto para não falar, depois, de tudo o que é o nosso sistema legal, que tem que funcionar também de forma célebre e eficaz. Mas, eu acho que nós vamos ver esse tipo de projetos acontecer, especialmente naqueles projetos que são de larga escala, não é? Portanto, quando estamos a falar não de um projeto de 20 ou 30 apartamentos aqui ou ali, mas se calhar contamos a falar de projetos com 100, 200, 500 apartamentos. Se calhar contamos a falar de terrenos divididos em vários lotes e todos esses lotes com uma capacidade construtiva alargada. e, se calhar, por serem terrenos grandes também em zonas, se calhar, periféricas ou os grandes centros, em que esse tipo de oferta é absolutamente essencial e tem muita receptividade por parte do cidadão comum. Nesse caso, eu acho que o promotor depara-se com uma situação que é se eu for construir isto tudo para venda, posso fazê-lo, mas se calhar tenho aqui um período muito alargado de licenciamento, de construção e de venda dos apartamentos um a um, digamos assim, e vai provavelmente ponderar se nesses lotes não faz sentido construir um lote inteiro, arrendar os apartamentos e vendê-los a um investidor e, portanto, vendo os apartamentos todos por atacado, digamos assim, a um investidor institucional. Eu acho que, de facto, houve aqui também algumas variáveis que não deixaram que esse mercado avançasse mais depressa, porque os terrenos ficaram muito caros, porque os custos de construção subiram muito e porque, para depois compensar esses promotores, arrendar e depois capitalizar essa renda a uma yield tal que lhes compensasse o valor por metro quadrado que iam obter na venda dos apartamentos de forma, ou no mercado de retalho, e isso fez com que, também uma dinâmica muito grande do mercado de habitação, derivasse esses projetos todos para o mercado habitual de compra e venda. De compra e venda. Agora, e eu tive a oportunidade de dizer isto, enfim, em tempos a um ou outro presidente de câmara, que eu acho que também há muitas vezes uma falta de noção, porque é simples, porque nós estamos diretamente no mercado todos os dias e nem toda a gente está no mercado todos os dias, ter esta noção desta realidade, é que há muitos investidores institucionais que querem financiar projetos de habitação para arrendamento para depois ficar com esses projetos no longo prazo. Este mercado sempre foi visto para esses investidores como um mercado de baixo risco e de baixo retorno. Portanto, assumidamente, é um mercado de baixo retorno, mas também é um mercado de baixo risco, porque é a casa das pessoas, portanto, as pessoas, enfim, é a última coisa que deixam de pagar e, portanto, ninguém anda a mudar de casa assim como quem muda de sapatos. Mas aí é necessário conferir estabilidade ao mercado, ou seja, nós não podemos pensar que é possível estimular um mercado privado, competitivo e que aceita as tais ildes baixas que fundamentalmente é aceitar rendas baixas. De alguma forma. De alguma forma. Aceitar essas ildes baixas e ao mesmo tempo aceitar uma grande turbulência no funcionamento do mercado. Ou seja, o aumento da turbulência no mercado o que vai provocar é que as ildes que são exigidas por esses tais investidores, que também podem ser os privados, os pequeninos, as famílias com a forra e tal, aceitem receber uma renda e uma ilde reduzida. Não é possível. Portanto, a estabilidade, a alteração, a não alteração das regras de funcionamento é super importante. É fundamental. E aí, eventualmente, poderíamos ir um bocadinho para o tópico que agora se está a falar muito, que são uma série de novas medidas nesta área e não olhando assim especificamente para cada medida, mas de que forma é que estas medidas eventualmente vêm a alterar exatamente essa estabilidade no mercado, que é fundamental esta estabilidade do mercado. Essa é a pergunta do milhão de euros. Não sei se é a pergunta do milhão de euros, mas claramente, enfim, eu acho que é unânime que este pacote das medidas de mais habitação, como ele é chamado, veio criar aqui muita turbulência no mercado. Eu acho que o setor não foi propriamente ouvido nas medidas a implementar para estimular o mercado de habitação em Portugal. Eu acho que o Estado também se tem, de alguma forma, demitido do seu próprio papel neste mercado e, portanto, quando hoje em dia se fala na quantidade de imobiliário que está na posse do Estado, ou seja, na forma de terrenos, na forma de edifícios e que nunca foi propriamente aproveitado para aumentar o parque habitacional em Portugal e qualquer um de nós. Enfim, se pensar só aqui na cidade de Lisboa, lembra-se logo de alguns imóveis, sei lá, o Hospital Miguel Bombarda, que está vazio e desativado há tantos anos no centro da cidade e que nunca foi objeto de nenhum projeto, apesar de terem havido vários privados que mostraram interesse em, num formato de concessão a dinamizar um projeto nessas instalações. eu também já desde há alguns anos digo isto que temos muitas instalações militares no Ministério da Defesa no centro das cidades. Em Arroias, por exemplo. Ou na ajuda, quer dizer, eu entendo que haja imensas razões militares para... Mas muitos estão desativados, não têm utilização. Ou têm muito pouca atividade, não é? Quer dizer, e eu acho que se houver a Terceira Guerra Mundial não é o facto de eles estarem na ajuda ou de estarem no Sobral do Montagraço que vai fazer grande diferença para Portugal. E, portanto, tínhamos a oportunidade de facto também por essa via, não digo que seja só essa via, não é? Mas o Estado tem o seu papel a desempenhar aqui. Neste pacote fala-se alguma coisa de cedência de terrenos do Estado para projetos de renda acessível? Já agora relativamente à questão da renda acessível. eu tive a oportunidade já em diferentes situações de analisar a bondade financeira da renda acessível. Portanto, nós compramos uma casa, fazemos a reabilitação desse imóvel e colocamos no mercado de arrendamento de acordo com uma determinada renda. Eu tenho utilizado modelos financeiros muito básicos para ver da bondade daquilo e chego sempre à mesma conclusão. Aquilo não consegue remunerar um nível de rendibilidade exigida, mesmo sendo baixa, mesmo já assumindo que não há muita incerteza, que as coisas são estáveis no futuro e, portanto, o privado não reagiu a uma medida que, de resto, já existe há muitos anos em Portugal. Portanto, essa iniciativa não é nova, está novamente neste pacote de medidas, mas é uma coisa antiga. E nós não verificamos o interesse do privado por uma simples razão, é que aquilo não consegue ir ao encontro da rendibilidade mínima exigida pelo privado para o seu investimento. Não é uma questão de ter mais ou menos interesse, é uma questão de rendibilidade, ou seja, eu entendo a razão. A razão é as contas que o Estado fez e bem, neste sentido, qual é a renda que uma família da classe média ou classe média baixa consegue pagar para um T2, um T3, por aí fora, dependendo da dimensão da família. Mas o problema é que essa renda, sendo baixa, infelizmente, porque significa que os rendimentos das famílias são baixos, infelizmente, não consegue ir ao encontro dessa tal rendibilidade exigida. e aí temos um problema. É verdade. Eu, sobre isso, o que eu acho é que não se pode querer dinamizar um mercado de rendamento a espaços aqui e ali com o apartamento do Joaquim ou o apartamento do Francisco. Quer dizer, eu acho que isto tem de facto que haver uma política de criação de um mercado de rendamento com uma massa crítica muito relevante para poder, como se costuma dizer, mover o ponteiro, não é? Porque senão, o ponteiro não move, não é como um apartamento aqui e outro ali. Aliás, eu acho que até é bastante ingerível para a própria máquina do Estado estar a falar com o Francisco ou com o Joaquim sobre um apartamento aqui ou um apartamento ali. E, por exemplo, lembrando-nos dos programas de renda acessível que a Câmara de Lisboa tentou lançar ainda anterior a esta gestão camarária, eu acho que os programas tinham uma razoável bondade e no conceito de base do programa eu acho que as coisas estavam certas que é eu, Câmara, cedo este terreno na base de uma concessão inicialmente eram 75 anos depois passou a 90 para que venha um privado construir aqui habitação para arrendar determinadas rendas que estariam tabuladas, pré-definidas, não paga o terreno portanto logo daí tem uma vantagem económica à partida que pode ajudar a viabilizar o projeto com as tais rendas mais baixas mas o que a maior parte das entidades que olharam para o dossier do concurso depararam-se com um dossier extremamente complexo e muito complicado do ponto de vista legal e do ponto de vista das garantias etc e ninguém apareceu nos concursos mas aí apareceram poucos apareceram poucos mas aí às tantas era um programa a afinar ou seja às tantas não é um programa a deixar de lado sem dúvida é um programa a afinar e ir ao encontro exatamente daquilo que o investidor tem interesse e naturalmente salvaguardando a questão de uma renda que seja compatível com o rendimento das pessoas porque esse é o tema é o acesso é termos uma oferta que eventualmente tenha ter alguma intervenção governamental central ou municipal de forma a que vá ao encontro dessa procura que neste momento não consegue ser satisfeita porque realmente nós qualquer jovem que entre no mercado imobiliário consegue fazer as contas e chegar à conclusão que comprar um terreno em Lisboa e construir mesmo que seja uma coisa muito básica dificilmente se enquadra dentro destas rendas ou seja o valor final e a ilha exigida mesmo sendo baixa não consegue satisfazer o custo de construção mesmo já não falando vamos imaginar que o promotor cria uma margem de zero para ele certo também não é viável porque ele não pode trabalhar graciosamente portanto nós estamos aqui a falar de um problema que é objetivamente é impossível o mercado a funcionar de acordo com os preços que neste momento temos para terrenos custos de construção direta e indireta mais uma margem do promotor mesmo controlada chegar aos preços que nós pretendemos em termos de rendas ou seja mesmo baixando um bocadinho Sim sem dúvida por isso é que estes programas em que basicamente o terreno tinha custo zero são uma forma de tentar contornar essa situação e o que nós vimos também foi que iam-se apresentar algumas empresas alguns consórcios esses programas que muitos deles deixaram de fazer devido à inexequibilidade do dossier mas eu acho que mais uma vez a notícia interessante é que havia muitos investidores os chamados investidores de renda ou de longo prazo que iriam adquirir essas concessões já com os edifícios construídos e a gerar rendimento no fim da construção iam ficar com eles durante muitos e bons havia vários investidores muito interessados em entrar nestes projetos investidores em que alguns deles até noutros países já tinham entrado em projetos semelhantes com a intervenção de entidades públicas e portanto não acharam nada assim muito estranho agora de facto infelizmente nós temos tido uma incapacidade enorme de executar de concretizar simplificar os processos simplificar os processos isso é ao nível dos licenciamentos que é outra coisa que poderíamos estar aqui a falar que eu sei que é uma matéria muito gasta e que já ninguém pode ouvir falar do tema dos licenciamentos mas que é um problema de facto muito grave porque não permite que haja um surgimento de oferta para fazer face a esta procura e um nivelamento dos preços eu lembro que nos últimos talvez dois anos construíram-se cerca de 20 mil casas novas quando se andaram a vender a 160 a 170 mil mas se recuarmos a anos do princípio deste século houve anos em que se calhar construíram-se 100 mil casas e portanto há um gap gigantesco entre o que é a procura e o que é a produção de casas novas eu tenho uma uma ideia que eventualmente poderá não ser muito simpática para algumas pessoas relativamente à questão da quantidade construída e agora estou a falar principalmente em cidades como Lisboa e Porto que é a seguinte a determinada altura e muito bem eu acho que foi uma aposta muito acertada mas teve um efeito secundário digamos que é nós apostamos muito na reabilitação mas nós quando apostamos na reabilitação o output da reabilitação é sempre reduzido exemplificando nós antes de 2007 tínhamos projetos em que se construíam centenas de unidades de fogos nos arredores de Lisboa não era aqui no centro histórico de Lisboa naturalmente e agora temos tido projetos onde se constroem dezenas de unidades portanto é uma escala de centenas para dezenas a importância da reabilitação numa cidade como Lisboa e Porto é da maior é mesmo muito importante renovou a cidade está na escavacada exatamente tornou a cidade muito mais atrativa e ainda há muito que fazer é verdade muito mais competitiva mas ao mesmo tempo sendo tendo realmente grandes vantagens em termos da competitividade e da beleza da cidade nós tivemos aqui este problema é que o output é muito menor e se nós quisermos realmente aumentar o nível de construção temos que começar a pensar em projetos de escala e naturalmente nas zonas mais periféricas da cidade não podem ser aqui no meio da cidade eu acho que isso é um ponto muitíssimo relevante e ultimamente eu também tenho falado muito do que é que é essa periferia ou o que é que são essas outras zonas Lisboa é uma cidade muito pequena Lisboa tem quinhentos e poucos mil habitantes de facto então à escala europeia enfim temos que olhar sempre para a grande Lisboa ou Eiras Louros Almada etc mas e uma vez que também vivemos numa época em que se discute muito o tema da mobilidade e dos transportes e de facto Portugal podia mesmo assim melhorar muito nesse aspecto e hoje em dia já não é tão incomum ouvirmos falar de pessoas que se mudaram para Santarém ou que estão a pensar comprar uma casa ou pensar comprar uma casa no entroncamento em que curiosamente são tudo sítios onde há comboios diretos para Lisboa que se calhar são comboios que funcionam da mesma maneira que funcionavam há uma série de anos mas ponderando investir em toda essa rede de infraestruturas de facto também poderia ser uma via de contornarmos o problema da habitação eu não estou a querer dizer que é impossível viver na cidade de Lisboa ou que é impossível viver no centro de Lisboa mas de facto é natural que à medida que Lisboa também se tornou Lisboa e de alguma forma o Porto também se tornaram cidades cada vez mais internacionais cada vez mais cosmopolitas cada vez mais atrativas do ponto de vista da atração de talento e de empresas e de pessoas que querem vir para cá viver a trabalhar porque isso são coisas boas de facto também temos umas fatias da população que têm que ser satisfeitas na questão da habitação mas para isso também é precisar lhes condições de mobilidade e de acesso à cidade que se calhar não são aquelas que nós temos hoje em dia nós vamos ter que retomar um bocadinho o investimento com escala em zonas mais periféricas de cidades como Lisboa e Porto eu estou aqui a referir sempre Lisboa e Porto naturalmente que os problemas de acesso à habitação não se resumem a Lisboa e Porto mas também não são aplicáveis a todo o território nacional e isso é muito importante porque estarmos a concentrar os nossos esforços e neste caso o dinheiro público eventualmente em zonas onde não há nenhum problema na prática também não é muito bom nós devemos nos concentrar onde os problemas realmente existem e estamos a falar conselhos na área metropolitana de Lisboa alguns do Porto alguns conselhos no Algarve e depois um ou outro cidades com maior dimensão a nível nacional mas devemos nos concentrar onde estão realmente os problemas eu até pensei num indicador para ver onde é que os problemas estariam que era dividir o valor arrecadado em sede IMT durante os últimos seis anos e dividi-lo pelo número de famílias residentes e portanto nos conselhos onde este rácio fosse maior e muito diferente da média é onde eventualmente estarão os problemas de habitação em Portugal portanto seria um indicador indireto para identificar aonde nos concentrarmos para a resolução dos problemas há bocadinho estava a falar portanto nós entretanto tivemos o COVID e o COVID introduziu aqui uma série de novas dinâmicas e também de alteração na forma como utilizamos o retalho a logística os escritórios e também a habitação como é que como é que vê o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer agora ou seja parece que houve ali um bocadinho um momento em que houve uma reação talvez chiva aqueles também as pessoas estavam confinadas não tinham outra outra forma de reagir e agora de certa forma não sei se estamos a ver um voltar antes do COVID ou se estamos pelo meio qual é a sua sensibilidade eu acho que nós ainda estamos a digerir um bocadinho o tema apesar de que já não é tão recente assim portanto o COVID começou em março de 2020 e já estamos a fazer três anos de COVID mas eu acho que houve aqui períodos em que se achou que os escritórios iam acabar que nunca mais ninguém ia trabalhar num escritório e íamos trabalhar todos em casa ou noutro sítio qualquer agora até o Outlook da Microsoft tem uma hipótese que é working from elsewhere que é um conceito que não existia mas eu acho que se há coisa que temos chegado à conclusão é que as pessoas precisam mesmo da interação humana e isso tem-se revelado ao nível dos escritórios portanto há de facto muitas empresas a tentarem trazer as suas pessoas de volta umas com mais sucesso outras com menos sucesso há aquela expressão em inglês que eu acho uma certa graça que diz build it and they will come não sei se se aplica assim com tanta facilidade em todos os casos mas de facto por exemplo no tema dos escritórios as empresas estão a fazer um esforço grande para tornar o seu escritório um espaço muito muito atrativo muito acolhedor um leisure place também não é sim quase um leisure place por um lado sim e vemos muita ginásios muita bateria guitarras elétricas e playstations locais de meditação locais de meditação mas também as empresas têm-se esforçado muito para dar condições de trabalho de qualidade ou seja se hoje em dia temos muitas reuniões por zoom ou por teams de facto então é preciso espaços onde as pessoas possam ter essas reuniões sem ser num open space por exemplo para baixar níveis de ruído de facto ter espaços de interação social que sejam muito potenciadores da criatividade que sejam estímulos à cocriação etc tudo isso que depois se reflete na produtividade das empresas e ultimamente nos resultados e na felicidade das pessoas que lá trabalham não é? fala-se muito também dos índices de felicidade e agora aqui puxando a brasa à sardinha da CBRE nós até já temos uma chief happiness officer que zela pela felicidade dos nossos colaboradores e a da minha e o que se viu em 2022 foi que tivemos o melhor ano sempre de absorção de escritórios em Portugal que eu acho que eventualmente pode ser em contraciclo com alguns mercados nomeadamente alguns mercados norte-americanos por exemplo em que há uma taxa de vacancy alta em algumas cidades de facto e as pessoas assumiram em várias indústrias o trabalho remoto mas eu com as empresas com quem eu falo ainda não vi nenhuma empresa que me dissesse que estava tão contente assim com a questão do trabalho remoto quando me dizem que tem 20 a 30% das pessoas no escritório é sempre queixando-se dessa situação e lamentando essa situação e falando se calhar com empresas algumas do setor por exemplo farmacêutico em que se facilitou muito cedo a ida das pessoas para fora e para trabalharem remotamente e chegam à conclusão hoje em dia que mesmo que às vezes o impacto nos resultados não seja assim tão significativo ou que até os níveis de faturação e rentabilidade se mantenham mas que a prazo eu acho que isso vai prejudicar as empresas e eu tenho uma teoria pessoal que eu acho que vai prejudicar as pessoas numa altura em que se fala muito no tema da saúde mental e o ser humano é um ser humano por natureza social e de relação e a prazo eu não acredito que as pessoas trabalhando porque uma coisa era o Covid dois meses três meses seis meses ninguém sabia bem mas ia ter na cabeça das pessoas ia ter um princípio meio e fim outra coisa é que quando não tem fim se não tem fim o que é que eu sou como pessoa ao fim de cinco anos a trabalhar remotamente sozinha em minha casa e eu acho que isso tem implicações sérias desse ponto de vista o Francisco não está a ver que realmente o Covid introduziu alterações mas não serão assim tão radicais quanto seria de esperar inicialmente eu acho que não acho que não acho que viajamos todos um bocadinho menos evidentemente é muito fácil falar com pessoas no mundo inteiro aqui para o business viajamos menos para o business sim sim pronto em compensação viajamos muito mais em lazer e em termos do retalho porque nós verificámos uma coisa engraçada que é Portugal tinha estou agora a falar mais em Portugal tínhamos uma taxa de compras pela internet super reduzida e de certa forma a questão do Covid vai abrir um bocadinho a porta às compras online e aí eventualmente estamos a verificar alguma descida em termos do interesse nomeadamente por lojas de rua Joaquim só posso falar do que tem sido aquilo que temos assistido na CBRE e que não demonstra essa situação e portanto nós temos um negócio de retalho cada vez mais pujante hoje em dia a CBRE gera em Portugal 20 centros comerciais e retalho parques e a breve prazo mas aí Francisco não será um bocadinho diferente do mercado da loja de rua o centro comercial o retalho parque assim o retalho parque é um conceito que ressurgiu de facto e até o Covid veio aumentar de facto o interesse e a popularidade dos retail parques nos centros comerciais que a CBRE ager que eu acho que de alguma forma espalham um bocadinho o mercado as vendas têm aumentado e portanto eu até falei recentemente numa conferência nossa em que comparei os centros comerciais aos vampiros os vampiros são aquela coisa que nunca ninguém consegue matar os centros comerciais já toda a gente os quis matar várias vezes e nunca ninguém os conseguiu matar até hoje e continuam vivos portanto o online não os derrotou o online não os derrotou e neste momento até começamos a ver algumas operações de investimento na área dos centros comerciais e se calhar na área dos centros comerciais não dos centros comerciais dos grandes centros urbanos porque também são centros comerciais que raramente vêm assim para o mercado mas centros comerciais mais regionais em localidades mais pequenas mas que mas que se pensa que tem um papel a desempenhar muito interessante nessas economias mais regionais no que diz respeito às lojas de rua eu diria que mais uma vez vivemos num mundo da experiência excluindo a Avenida da Liberdade de Ciado e tal certo certo mas de facto nós cada vez mais as marcas querem que as pessoas experimentem e que tenham uma como se diz um customer journey quer dizer que a viagem das pessoas dentro da própria loja seja uma coisa que as marca e que faça com que as pessoas venham a comprar mais dessa eventualmente até online e eventualmente até online e recentemente até enfim é público que o grupo Inditex A Zara vai abrir uma loja muito grande na praça Dom Pentequarto no Rocio e portanto quer dizer continuamos a ter a vitalidade dessas marcas obviamente nessas localizações é mais fácil pensar que há interesse de um número alargado de marcas as zonas onde há mais circuitos pedonais e onde passa mais gente e onde há mais turistas etc mas nós não temos notado até agora uma desaceleração do mundo das lojas no retalho A logística interessantemente até ficou altamente beneficiada pelo Covid há uma coisa engraçada que é ver as ildes ao longo do tempo e verificar que as ildes da logística em termos relativos lá está nunca estiveram tão baixas relativamente a outros segmentos do imobiliário demonstrando que a logística o risco do investimento na logística diminuiu muito desde o Covid exatamente por este incremento do negócio online em termos da em termos da logística confirma esta experiência confirma em absoluto sim sem dúvida nenhuma a logística e perdoem-me todas as pessoas trabalham na área da logística principalmente no mercado imobiliário em Portugal mas é verdade eles sabem que é assim era de alguma forma assim o setor era o parente pobre quando comparávamos escritórios retail e logística logística era sempre uma coisa que existia em Portugal mas existia um bocadinho espaços em algumas localizações na zona da Azambuja qualquer coisa na margem sul mas não era de facto um setor muito dinamizado em Portugal hoje em dia de facto com tudo o que é o aumento de todas as cadeias de abastecimento e do e-commerce vivemos um cenário completamente diferente e temos os grandes players internacionais na área da promoção de logística presentes em Portugal a comprar terrenos e a desenvolver projetos de dimensão nunca antes vista em Portugal em Lisboa ao redor de Lisboa ao redor do Porto mas também é engraçado que a logística começa a ir para outras zonas o tema Sines é um tema cada vez mais em cima da mesa e portanto não só à volta de Sines mas também as zonas como Grândula vão nascer projetos de grande dimensão que ligam pela via ferroviária exatamente à volta de Lisboa vamos andando mais para Norte para zonas como Cartacho Santarém também um bocadinho para Sul e Oeste mais na zona de Benavente também tudo sítios onde até agora ninguém pensava que se poderiam desenvolver projetos logísticos as ilhas baixas tiveram a ver durante muito tempo com o facto de haver pouco produto em Portugal não há muito produto logístico e portanto aquele produto que veio para o mercado foi comprado com ilhas baixas mas também foi comprado com ilhas baixas porque as rendas em Portugal da logística também durante muito tempo foram muito baixas e só agora é que começam a subir e portanto há uma como que uma antecipação desse upside no tempo acreditando que os operadores vão poder pagar rendas mais altas por uma questão também que eu acho que é interessante falarmos que é aqui de alguma forma eu não gosto especialmente de usar expressões inglesas mas de facto esta é difícil de falar em português que é o flight to quality quer dizer é aqui um há no produto imobiliário em 2023 digamos assim de facto isso é transversal a todos os setores há um aumento de qualidade muito grande e os consumidores incluindo a questão da eficiência térmica completamente na questão da sustentabilidade na questão da tecnologia evidentemente que a localização é sempre um tema muito permente mas hoje em dia as empresas seja nos escritórios seja na logística vão pagar mais numa renda naquele ativo que é o ativo mais sustentável que é o ativo que incorpora mais tecnologia que é o ativo mais diferenciador e mais transformador para o seu próprio negócio isso tem sido muito interessante aquilo que falávamos há bocado do customer journey no retail que era muito hábito falarmos num centro comercial já se começa a falar na logística não é? quer dizer o que é que acontece quando eu entro num armazém qual é o trajeto que eu faço o que é que me acontece que impacto é que este imóvel tem na pessoa que entra naquela nave logística que era uma coisa que impensável até há pouco tempo agora olhando um bocadinho em termos de futuro nós nos últimos tempos principalmente desde o do final do ano passado temos verificado final não início do ano passado temos verificado um aumento da inflação esse aumento da inflação teve um resultado ao nível das taxas de juros exigidas pelos centros os bancos centrais com o aumento das taxas dos indexantes e ao mesmo tempo um efeito também negativo em termos do rendimento das famílias e isso está a acontecer não só em Portugal é pelo mundo fora isto aqui cria alguns desafios em diferentes áreas do setor imobiliário interessantemente nós em Portugal ainda não verificámos nos principais segmentos um resultado destes efeitos potencialmente negativos ou seja temos aqui o crescimento da inflação das taxas de juros o rendimento disponível a diminuir mas também apesar de tudo monte lentamente e não estamos a ver o resultado disto para já nos diferentes setores do imobiliário mas será que o futuro será um bocadinho diferente a este respeito ou conseguimos ultrapassar este problema bom o que eu tenho visto e ouvido é que de certa forma alguma realidade tem comprovado isso é que esta nossa situação de juros subiram muito depressa não é? é muito depressa em muito pouco tempo e numa base muito baixa e numa base baixíssima ou seja é diferente subir 3% a partir de 0,5 ou 3% a partir de 2% são coisas bastante distintas o impacto é totalmente diferente por exemplo na prestação das famílias portanto aqui temos também essa questão e a rapidez eu acho que essa situação tem impacto a vários níveis desde logo nas ILDs praticadas no mercado de investimento vimos que houve correções e houve correções nomeadamente ao nível das avaliações dos ativos em antecipação de facto a essa subida repentina das taxas e portanto é é indegável que uma situação como esta não tenha impacto nas ILDs a praticar agora o que temos visto de alguma forma é que parece que a Europa vai escapar a uma recessão os preços de muitas commodities já estão a baixar matérias primas petróleo o próprio gás aparentemente já está a níveis anteriores ao do Covid e portanto se isso assim for pode ser que passemos aqui pelos pingos da chuva como se costuma dizer e que comecemos a ver uma estabilização se não até uma própria descida dos juros no espaço de se calhar um ano não será muito grave mas não será muito grave mas pelo menos vai estancar aqui de alguma forma uma estabilização e será o dito novo normal mas quer dizer mas é um normal mais normal do que aquilo estávamos a viver com taxas e haverá também uma nova adaptação uma realidade que eventualmente até faz mais sentido em termos históricos que é ter taxas juros que não são zero temos taxas ou negativas até em alguns casos sem dúvida portanto é uma nova e em termos de utilizações haverá alguns desafios de futuro em termos de setores do imobiliário em termos de setores eu acho que o produto imobiliário está-se a transformar transversalmente como falávamos do tema dos escritórios de facto o que é o conceito de um escritório hoje não é o que era o conceito de um escritório até há cinco anos atrás quer dizer até a própria ICBRE estamos a fazer obras no nosso escritório quando tínhamos feito a última obra em 2017 2018 exatamente para adaptar o nosso espaço a esta nova esta nova realidade eu acho que a grande transformação vai ser em tudo o que são as ditas áreas de living tudo o produto habitacional senior housing student accommodation esse tipo exatamente residências de estudantes mas também este conceito que se chama fala-se muito de micro-living co-living o que é que é uma coisa o que é que é outra etc mas de facto a criação de uma série de valências no produto residencial à volta do que era o produto tradicional eu acho que é uma das principais transformações a que vamos assistir mais uma vez a questão da tecnologia mas quer dizer esta coisa do produto como um serviço não é? eu vou consumir a habitação aliada a um conjunto de serviços que me vai facilitar muito a vida ou que me vai fazer com que eu possa conviver com uma série de outras pessoas contextos diferentes do meu e valorizo isso como algo que é benéfico agora lembrei-me de um tema que também tem sido muito explorado ultimamente que é a questão do bem residencial como um bem de consumo e um bem de investimento e muitos uns falam é um bem de consumo e social e é fundamentalmente um bem de consumo outros dizem não também é um bem de investimento e realmente nós sabemos que tem esta dualidade é um bem de consumo e é um bem de investimento eu até diria que não haverá uma única pessoa que compra uma casa sem pensar também numa perspectiva do seu investimento claro está a pensar sem dúvida alguma no abrigo portanto na perspectiva do consumo mas na cabeça deles também lá está latente a questão do investimento isto vai valorizar vai desvalorizar será bom para a minha reforma não é? quer dizer está sempre latente essa questão isto tudo porque nós de alguma forma ou equacionarmos a habitação apenas com uma perspectiva de consumo na realidade não estamos a olhar para esta dualidade e esta importância que o bem a habitação tem também como investimento isto olhando um bocadinho agora para os últimos anos o que é que nós verificamos? verificamos que para muitos investidores particulares e outros não particulares principalmente particulares a forma a forma que tinham para a forro das suas poupanças passava muito por investimentos alternativos porque a taxa de juros no depósito era fundamentalmente zero e nós não podemos olhar com os olhos com uma perspectiva negativa e prejudicial para a sociedade a família que tinha algum aforro e decidiu aplicar esse aforro num pequeno apartamento na periferia de Lisboa no centro de Lisboa no Porto em Cascais na Amadora em Sintra por aí fora porque realmente havia um incentivo a fazer isso e se nós olharmos agora com esta perspectiva não agora a habitação deixou de ser investimento e passou a ser apenas bem de consumo e social nós estamos de alguma forma a olhar para um conjunto de lado da sociedade que fez esta aposta nos últimos anos e colocá-la eventualmente numa situação digamos que pouco agradável mas hoje o que eu acho é que isso continua a existir muito e falando com alguns promotores da nossa praça do setor residencial e falando com alguns consultores mediadores que operam mais nessa área o que eu vejo é que há uma porcentagem muito grande de compradores de apartamentos que são investidores e portanto eu diria que devem andar mas não são grandes investidores não são grandes investidores os tais fundos de investimento que na realidade não estão a comprar são indivíduos são privados que compram um ou dois os que têm mais capacidades que compram três ou quatro mas eu acho que entre 40 a 50% das vendas e quando nós vemos este empreendimento foi vendido 90% em planta quando vamos ver no concreto quem é que comprou se calhar metade são pessoas que vão utilizar o apartamento outra metade são investidores o que é curioso em relação àquilo que nós estávamos a falar do mercado de arrendamento habitacional porque se calhar lentamente também se vai formando aqui um mercado de arrendamento através desses investidores que compraram estes apartamentos infelizmente também como falámos das poucas casas que foram sendo construídas mas de facto eu acho que há muita gente ainda a comprar eu acho que para investimento eu acho que isto tem a ver com não tanto se calhar a rentabilidade que vão tirar que vão tirar alguma evidentemente eu acho que toda a gente aspira a um número que as pessoas têm na cabeça à volta dos 4% 3,5% enfim tanto mais melhor mas também eu acho que as pessoas ficaram muito escaldadas mais a renda atenção porque a habitação tem este temos um rendimento de encame e o rendimento de valorização e a valorização pode ser no longo prazo e no médio e longo prazo o que nos interessa aqui é a tal constância das rendas e ter a certeza que as vamos receber isso é importante exatamente e eu acho que há muita gente que se calhar também ou investiu ou viu alguém investir noutras classes de ativos ações e bitcoins e coisas mais exóticas etc e que são coisas que ninguém controla umas mais opacas do que outras por mais que se tente perceber das empresas e da bolsa há sempre surpresas que se fogem ao nosso controle e eu acho que o imobiliário mantém aquela tradição das nossas avós e bisavós enfim dessas gerações que investiam em imobiliário e que está ali não é? é o chamado bricks and mortar exatamente está ali é físico é palpável pode ser de valor pode mas não fugiu de valor nenhum não desapareceu não veio de 100 para 5 exato ou para 0 então agora Joaquim se calhar passo eu para 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 entrevistador de alguma forma tens-me estado a fazer perguntas se eu te perguntasse qual é que seria a medida que tu tomarias para estimular o mercado da habitação em Portugal qual é que seria? bem para estimular eu diria para não prejudicar mais do que estimular era manter não alterar muitas regras o investidor quer o pequenino a tal família que estávamos a falar quer o grande estão à espera que as regras não se alterem muito ao longo do tempo e que os seus direitos sejam mantidos também ao longo do tempo e portanto a constância é da maior importância fiscal os direitos a previsibilidade manter as coisas ao longo do tempo é da maior importância é a melhor forma de manter um mercado competitivo é manter as suas regras ao longo do tempo esta é a minha opinião eu vejo mercados altamente sofisticados como por exemplo o Suíço a constância das regras é da maior importância para eles é não alterar as regras se nós alterarmos duas ou três regras que podem até parecer relativamente não importantes o impacto no longo prazo vai ser imenso porque nós sabemos que quer o privado o particular quer a empresa faz os seus planos de investimento com base num conjunto de pressupostos e a alteração desses pressupostos irrita o mundo fica muito aborrecido e inclusivamente pode-se ir embora e isso não é bom para o nosso mercado sinceramente agora que há um problema que nós temos que resolver que é o acesso à habitação também não podemos dizer que não existe e é necessário arranjar aqui um conjunto de medidas adicionais que sem dúvida alguma e acho que a literatura científica sobre este tópico demonstra bem a construção por parte do setor público é da maior importância porque nós o setor privado apesar de tudo tem construído pouco mas tem construído o que nós verificamos no caso português é que infelizmente no passado construía-se pouco e nestas últimas décadas construiu-se praticamente zero portanto passámos de pouco para praticamente zero e existe a necessidade de retomar um pouco esta atividade que é o setor público também construir nomeadamente para aqueles que têm rendimentos mais baixos qual é a sua opinião relativamente a uma medida que poderia ser interessante em termos deste problema que nós temos neste momento do acesso à habitação eu acho que para podermos atacar o problema de forma rápida de facto era criar estes programas de renda acessível de forma simples e entendível financiável transacionável para que todos os intervenientes no mercado pudessem perceber bem o que é que eram as regras do jogo e pô-los em prática o mais rapidamente possível utilizando terrenos que são públicos sejam das câmaras sejam do Estado sejam como eu há bocado estava a dizer instalações que estão na orla dos ministérios da defesa ou noutros ministérios para rapidamente atacar o problema e começarmos a pôr produto no mercado no muito curto prazo Muito obrigado Este foi o Unlocker de hoje Outros episódios estão disponíveis no Spotify no Google Podcasts no canal de Youtube e no website DS mais A Obrigado por nos escutarem